Então, o David Hedson Becunha. E hoje nós temos um minuto de silêncio, um dia muito triste para o futsal brasileiro, né? A atleta Pietra Medeiros, do Taboão Magnus, né? Do futsal feminino do Magnus, campeã da Libertadores deste ano. Infelizmente, nos deixou hoje, aos 20 anos, vítima de hepatite autoimune. Aqui o nosso profundo abraço à família, desejando força e carinho. Nesse momento, não há muito mais o que dizer. E a gente vai respeitar esse minuto de silêncio também. Muito bem, vamos para o jogo. O Corinthians à nossa direita, o São José à nossa esquerda. É um jogo importante do estado de São Paulo. Estado forte do futsal brasileiro, no ginásio poliesportivo Vlamir Marques. Tudo pronto para um jogo que vale e vale bastante. A tentativa da chegada aos oito melhores da liga nessa última rodada da... Davis e Ian, bem na frente da área do São José. Vem a pancada para fora, por cima. Lá na arquibancada. São os primeiros movimentos. Temos aí um minuto e vinte, praticamente um minuto e dez, doze. Desta primeira etapa, você vê de novo aí o chute do camisa dez corintiano. Todo mundo por conta da arbitragem aí. Lê o Pelé, lê o Pelé. Vamos, gente. Autorizada a cobrança, bola rolada para o Canabarro. Agora sim o Joãozinho trabalhando com o Pelé. O São José não mexe no seu quinteto titular. Bob ajeita. Golaço! Gol do São José! Um gol espetacular do pivô. Bob dá uma olhada no que ele faz de costa para o goleiro. Ele dá um leve toque. O Lucas deixa passar um gol lindo do pivô joseense. aberta a lata do Corinthians pelo São José aqui no Vlamir Marques. Bob, que golaço! Se movimentou atrás da segunda linha de defesa da equipe do Corinthians. E o Bob está em uma fase. Quando veio o passe, era a hora que ele trocou de linha. Fez uma boa aproximação de meio o Felipinho, mas forçou demais. A bola ficou muito forte. Cauê para trás! E o Alain chuta a bola para fora. Olho nesse dezoito do Corinthians. e vai jogar o seu jogo. Olha só. Xuxa atingido. Bola para trás. Olha o tiro para o gol! E o Lucas Oliveira faz a defesa. Arriscou Mendonça. Canabarro trabalhando com o Alain. Esse é o Cauê. Tiaguinho vai passar lá do outro lado, na direita. Segura um pouquinho a bola. O Cauê vai trazendo e passa pelo Felipinho. Olha aí o Tiaguinho queimando no gol. Ela vai na rede pelo lado de fora. Canabarro um pouco mais atrás. Bola no meio para o Cauê. Cauê, rapaz! Que bola, né? A sorte é que o Vandinho ficou. Bola na meia altura, né? Tirou da base ali do Xuxa. O Xuxa não pode fazer muito movimento aqui. A bola escapou um pouquinho. Começa de novo o Timão. Levi. Yano, mano. Bateu para o gol! A bola passa à direita. Arrasando. Tem um chute muito na direção do gol. Oito e meio para o intervalo. Falta para o São José. Roney. Ou o Bob. Pelé está lá dentro. Passou. Vem o Bob. Dispara em cima do Lucas Oliveira. Repor o time do São José. Ele pra agender o escanteio. Bola lá do outro lado. O Bob dispara. Outra vez! O Lucas põe a bola para fora. Para a LNF. Cobrança para o Matheus. Olha o goleiro aí! Lucas pegou, largou, voltou do goleiro. Caçapa! Gol do São José! Gol de goleiro! Gol do Matheus. Veja outra vez. Ninguém esperava o tiro que vai de frente no Lucas. Volta no Matheus que queima no cantinho esquerdo do Lucas de pé canhoto. Amplia o time joseense. Matheus, o goleiro! 2 a 0, Paulinho! Ficar esperto nisso aqui, ó. No 4 em linha. Pra não acontecer isso aí. Alguém tem que ficar na cobertura. Henrique por dentro tem o Davis. Ele pode ajeitar. Ninguém vem na ala. Ele vai sozinho e bate travado. Ela toca por último. No Atlético intervalo. 2 a 0 pro time do Vale do Paraíba. Bola no fundo com o Davis. Henrique com o Tiaguinho. Passou ali o bebê. Tiaguinho vai carregando contra o Xuxa. Bebê. Boa bola. Girou o Davis. E o Matheus faz a defesa. Henrique pisa na bola e bate cruzado. São boa. E o Tatinho, que é um jogador ambidestro. Chuta muito bem com as duas pernas, né? Chuta de longe, né? Exatamente. Olha aí! Vandinho põe a bola pra fora. Boa! Boa! Estão estramando ali. Vai encostar o... Um alanga em olho. Gol do Corinthians. Matheus de novo! Faz uma grande defesa. Já evitando o que seria o primeiro gol do Corinthians. Lá vem bola no fundo. Davis queima no gol! E o Matheus pega de novo! São José fechando muito o exterior da área. O interior da área, né? E deixando o chute exterior. Falhou o Corinthians. O Cauê Pelé de bico! Lucas Oliveira faz a defesa. Resultado, né? Lançamento. Boa bola pro Ian. Ele não dominou. Insistiu. Pelé. Escapou da falta. Agora são quatro contra dois. Olha o São José pra fazer mais um. No meio! Desarmado o Bob! Bem o Allan, né? Foi até o final. O Allan. Canabarro também aberto ali. A jogada é ensaiada. O Canabarro abriu pra receber o passe. Bola nele! Ele bate em cima da marcação. Bob tira. Pra poder entrar. Vandinho. Mendonça. É habilidoso. Cortou pro lado. Deu no gol! Bota na trave! A bola vai pra fora. Um foguete do Mendonça. Que pancada, né? Recebeu a bola entre as linhas ali. Grande jogada do Thiaguinho. Outra finta. Olha o gol do Corinthians. Matheus. Gaçopa! Gol! O do Corinthians! Vini! Diminui o timão na marra do jeito corintiano. Que jogada do Thiaguinho. Duas fintas. O toque no goleiro. Uma defesa gigante no Matheus. Ninguém esperava o Vini livre na área. Diminui o Corinthians e bota pimenta no jogo. No Flamir Marques. Tem jogo. 2 a 1 São José, Paulinho. Tem muito jogo ainda, Marcelo Duó. E a base do Corinthians funcionando, né? Thiaguinho fazendo a jogada individual. A gente já destacou ele que ele é muito bom. E o Vini, né? Vini que é também um jogador da base. Esse é o Mendonça. Novamente o Vandinhos. Boa! A tabela tá de cara! Tá de cara! Tá de cara! Que finta! Golaço! Gol! Gol! O do São José! Mendonça! Com requintes de crueldade. Olha só! Ele encara o Lucas que abre os braços. Ele chama na finta. Vem aqui, meu camaradinha. Ele puxa da esquerda pra direita. E rola pro fundo do gol. Calma, frieza, técnica. Corinthians vai pedalando. Vai buscando alternativo o Lucas Martins. Foi desarmado. A bola acaba saindo outra vez. Bola no fundo. Olha aí o Canabarro! Matheus de novo! Outra vez, Matheus! Até o final. Tiaguinho. Mais uma vez ali o Davis trabalhando com o Levy. Cortou pra bater. Matheus pegou, largou. Foi atrás. A ligação. Antaquinala à direita. Levy corta pra chutar. Entrega no Alain. Tá cercado. Segura um pouquinho. Pisa na bola. Espera alguém fazer a passagem. Ian! Spawn! Bora com o Ian de goleiro linha. Piscando a superioridade com a bola nos pés. O Corinthians aqui. O Ian já corre lá pra ala esquerda. Levy. Tá aí o goleiro linha do Corinthians. Levy ajeita pra bater. Não tem espaço. Pelé fecha. Outra vez Ian. Bate no meio. O segundo pau. O Matheus pegou de novo. Sobrou o Matheus outra vez. Ela vai entrando. O Matheus pega tudo. E da área pra poder fazer o gol. Canabarro agora. Ian. Martela o Coringão. Ian no meio. Olha o Canabarro! Incrível, Davis! Sem goleiro do São José! Perdeu também! Quatro minutos de pura adrenalina aqui no Vlamir Marques. Situação do Corinthians vai ficando dramática no jogo. Lá vem o Matheus. que tira o bonito! Passa! Outra vez aqui o Corinthians. Lucas Oliveira. Fica no banco. E sai o Wanderson errado. Joãozinho. Joãozinho de bico. Põe fora. É tempo suficiente. Davis com Ian. Levy. Levy vai tentar. Vai daí! Na trave! Ela toca na mão! Que foi o lance mais claro. As outras o Corinthians não conseguiu utilizar tão bem o seu goleiro lindo. Lá vem o São José pra tentar matar o jogo. Leon! Wanderson! Quando conseguiu finalizar, parou nesse paredão chamado Matheus. Lá vem o São José de novo. Instantes finais. Joãozinho. Abriu. Leon! A bola toca na defesa e sai. É escanteio pro céu. Último suspiro, Corinthians. Outra vez Levy. Outra vez Joãozinho. Leon de cabeça. Cai no Joãozinho. Sem goleiro. Caçapa! Gol! Da vitória do São José! Joãozinho. Sem goleiro. Veio o passe do Leon. Ele bate desequilibrado no meio da quadra. Pra sepultar as chances do Corinthians aqui no Vlamir Marques. Uma vitória de muito coração do time joseense. Que já vai botando a torcida pra ir embora do ginásio. 4 a 1, Paulinho japonês. Uma bola que o... Uma bola que um...